O carinho especial para Luiz Marenco! Ontem tu me chamou, eu estou junto contigo de Pingo Estilhado. Graças. Obrigado, Marenco! De cavalo encilhado, na frente da estância, O preparo prateado, luzia no sol, com florão na peiteira. O encontro do moro, trazia em fios de ouro, um cão peruado é bom. A pilcha é reservada pra folga da lida, e uma bonita antiga tirada pra trás. A bota fandangueira, vai junto aos peçuelos, pra não suar do cavalo, ao trote no mar. A pilcha é reservada, pra folga da lida, e uma bonita antiga tirada pra trás. A bota fandangueira, vai junto aos peçuelos, pra não suar do cavalo, ao trote no mar. Com jeitão bem domingueiro, com morito pela estrada, leva estampa de campeiro, pra os carinhos da amada. Com jeitão bem domingueiro, com morito pela estrada, leva estampa de campeiro, pra os carinhos da amada. Com jeitão bem domingueiro, com morito pela estrada, leva estampa de campeiro, pra os carinhos da amada. Com jeitão bem domingueiro, com morito pela estrada, leva estampa de campeiro, pra os carinhos da amada. O pingo das confiança, pastando flechilha, os arreios da insíria, dentro do galpão. O sonho de campeiro, estendendo o baixeiro, pra bombear luseiros, nessa imensidão. Com jeitão bem domingueiro, com jeitão bem domingueiro, com morito pela estrada, leva estampa de campeiro, pra os carinhos da amada. Com jeitão bem domingueiro, com morito pela estrada, leva estampa de campeiro, pra os carinhos da amada. Com jeitão bem domingueiro, com jeitão bem domingueiro, com morito pela estrada, leva estampa de campeiro, pra os carinhos da amada. Com jeitão bem domingueiro, com morito pela estrada, leva estampa de campeiro, com morito pela estrada, leva estampa de campeiro, para os carinhos da amada. Com jeitão bem domingueiro, com morito pela estrada, leva estampa de campeiro, para os carinhos da amada.